Se não fosse você Uma vez por semana A barba eu fazia só de vez em quando Em você eu vivia sem felicidade A minha outra metade O seu seguro momento que eu precisava Sozinha a minha vontade era amar você E aquele beijo que a minha boca desejava Sempre vou pra saudade com um incidente pra me trazer Quando fui ver a parte de zero você me salvou Aquecendo meu corpo com o seu abraço Finalzinho do segundo tempo você Põe o meu colasso Se não fosse você A minha cama ainda era um banco de praça O meu copo de suco era um de cachaça Eu tento via tudo aí pela cidade Se não fosse você Meu banho ainda era uma vez por semana A barba eu fazia só de vez em quando Em você eu vivia sem felicidade A minha outra metade A minha outra metade Quando fui ver a parte de zero você me salvou Aquecendo meu corpo com o seu abraço Finalzinho do segundo tempo você Põe o meu colasso Se não fosse você Se não fosse você A minha cama ainda era um banco de praça O meu copo de suco era um de cachaça Eu tento via tudo aí pela cidade Se não fosse você Meu banho ainda era uma vez por semana A barba eu fazia só de vez em quando Em você eu vivia sem felicidade A minha outra metade A minha outra metade Se não fosse você Se não fosse você A minha cama ainda era um banco de praça O meu copo de suco era um de cachaça Eu tento via tudo aí pela cidade Se não fosse você Se não fosse você Meu banho ainda era uma vez por semana A barba eu fazia só de vez em quando Em você eu vivia sem felicidade A minha outra metade 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 Eu goza! A minha outra metade